MÉQUIÉ MÉQUIÉ FAMÍLIA Daqui foi o predador de notícias A tensão é o predador de notícias Mano, primeira coisa, se inscreva no canal Ativa as notificações Compartilha com todo mundo Porque isso também é notícia Mano, você não sabia Então, isto é notícia Não brinques Não brinques Ok Então família, ainda estamos na campanha Quanto mais você puder, mais chance de prendermos A família dos reis do orçamento teremos Então curta bastante Para nós prendermos a família dos reis do orçamento E essa cúpula tem Esses bajuladores, ok Então curta bastante E eu família, como vocês estão a ver no título É isso mesmo Meu iri lives Mais uma vez Manda recado para o presidente João Lourenço Pede a união dos angolanos E fala da retaliação Que o canal Afromusic Fez contra o músico Puto Prata Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV que chega até você A TV que não bajula você Pois é Família angolana Minha família Mois amores Meus seguidores Meus Estacamba Amores da minha vida Mois amigos virtual Há pessoas que eu já tenho Comigo dentro de mim No meu coração Pessoas Que eu amo bastante Porque são pessoas que Param de fazer o que estão a fazer Para se dedicar a me ouvir Escutar e acreditar Nas minhas palavras Família angolana Eu venho por esse meio Pedir um especial favor Aos internautas Para pararem de Criticarem Nos postes que estão nas redes sociais Onde vem o descontentamento Do nosso irmão Puto Prata Por favor Vocês são angolanos E vocês são humanos São seres humanos E vocês são Pessoas inteligentes Não façam isso Parem com esse tipo de ataques Nas redes sociais Nós soubemos Que o Puto Prata Está a ser vítima De uma injustiça Que ele não merece Porque Ele apenas Juntou-se Aos ativistas angolanos Para fazer a manifestação Em Portugal Porque ele é angolano E ele está a sentir na pele O sofrimento Que o povo angolano Está a sofrer Então Juntos somos mais fortes Estamos a falar De uma pessoa Que é mentor Da juventude Estamos a falar De uma pessoa Que já lutou Para dar muito No país Estamos a falar De uma pessoa Que Já fez muito Por Angola Já tirou muito Jovem do desemprego Estamos a falar De uma pessoa Que estava a lutar Bater portas De várias empresas Para pedir emprego A juventude angolana Nós nunca vimos Um ministro do trabalho Nunca vimos O governador De Luanda I bater porta De empresas privadas A pedir um emprego Para uma pessoa Que é filho De um camponês Para os jovens Em Angola Nós nunca vimos isso A razão pela qual Vimos a fera do emprego Que teve em Angola Uma fera Super desorganizada Onde houve pessoas Que foram parar Nos hospitais Houve roubos Houve tortura Houve violência Corporais Não é? Então Nós temos que nos unir Nós temos que estar unidos Porque juntos somos mais fortes Nós não queremos Uma Angola de violência Não queremos Uma Angola de problemas Nós não queremos Uma Angola Com sangue Não queremos Uma Angola Com a guerra Que já se passou Nós queremos Uma Angola melhor E isso cabe Ao nosso presidente Da república O senhor João Lourenço Ter Cabeça Que é para poder Resolver essa situação Senhor presidente Porque tu és o pai Da nação Tu és o pai Neste momento Até quando Hoje em dia Nós já somos jovens Com a mentalidade aberta Já temos a visão Mais ampla Vamos nos calar Até quando Esse sofrimento Será que nós temos Que nos calar Senhor presidente Eu me lembro Perfeitamente Quando o senhor Tomou a tomada De posse O senhor jurou Cumprir com tudo E o senhor É que assinou A nova lei Constitucional Do país O senhor É que assinou E o senhor Diz Que a liberdade De expressão Os angolanos Têm liberdade De expressão Nós temos Liberdade de expressão Até porque O nosso país É um país Democrático Então por que Que tu Como pai Da nação Não estás preparado Para ouvir Críticas Dos seus filhos Não estás preparado Para ouvir As verdades Senhor presidente Se tu estás Aí como presidente Do país Tu tens que dar O teu exemplo Tu tens que lutar Connosco Tu tens que ajudar Nós A encarar As coisas Tu tens que dar Explicação Tu tens que dar Espaço A juventude Não é fazer isso O que vocês estão A fazer com o puto prata Não se faz Senhor presidente Da república Por ali na manifestação Senhor presidente Faz com que Fecham a porta Ao puto prata A ponto de Fazer com que A afro Música Fecha as portas Ao puto prata Isso está errado Governo do MPLA Isso está errado Nós estamos cansados De sofrer com essa tortura Isso não nos vai levar A lado nenhum Vocês têm que reaver Essa situação Porque isso está Extremamente complicado Está extremamente agressivo Vai chegar um momento Que vai haver Uma guerra fria Porque nós estamos Saturados Estamos cansados Disso senhor presidente Então tu como pai Da nação Como pai Da Angola Tu tens que rever Essa situação E se faz favor Senhor presidente Vê a situação Do inspetor-chefe A onda aberto Linhão Mutemba Comandante Da polícia Do aeroporto internacional Comandante da polícia Fiscal Ele foi suspenso Por uma injustiça Se faz favor Senhor presidente Vê isso Eu não estou aqui Para demorar muito Vim mesmo Só para dar Essa dica Para falar um pouquinho Disso Porque tem um rendezvous E eu tenho que basar Mas olha Angolanos Temos que ser unidos Vamos deixar Esse comportamento Que nós temos Vamos olhar para frente Porque juntos Somos mais fortes Eu não sei Por que os angolanos Gostam de se atacar Nas redes sociais Tu não conheces As pessoas Quais atacar alguém Nas redes sociais Quais mandar mensagens Ofensivas Quais ofender As mulheres Mulheres parem Com esse tipo De comportamento Não é comportamento Correto Tu achas que a fulana Errou Chama ela no privado Diz Olha eu não gostei Disso Isso Para de estar a criticar Para de vir Chamar atenção Porque nós não podemos Receber críticas De quem nunca construiu Porque as críticas São construtivas Agora quando tu nunca construíste Não podemos receber críticas De pessoas do gênero E outra coisa Parem de vir Atacar os outros Nas redes sociais Por favor Angolanos Lavem a vossas mentalidade Porque eu estou a ver Comentários Extremamente negativos No posto Do puto prata Pessoas a dizerem Mercesto O que é que esperavas Cada ação tem uma reação Porra Angolanos Acordem Abrem a vossa mentalidade Abrem a vossa visão mental Sinceramente Tirem os betumes Que tem na vossa cabeça Tirem os betumes Que está na vossa mentalidade Vocês acham Que o puto prata Errou Por se juntar A os angolanos Que estavam a fazer A manifestação Enfrente a embaixada angolana Por mostrar o descontentamento Que ele teve Com a situação Que está a passar o país Por que as figuras públicas Não se dão a mão Por que não são unidos Em vez de irem A zap news Irem em vários programas Das cadeias televisivas Em Angola Se bifarem Falarem mal Dos outros escuduristas Falarem mal Entre vocês músicos Vocês deviam se juntar Por uma só causa Deviam lutar Deviam estar juntos Por uma só causa O porquê que temos Que nos criticar Meu Deus Eu tenho medo De lidar com esse ser Esse nome Que se chama ser humano Isso me dá medo Isso me faz ter medo De dar-me com Com ser humano Porque É cada dia Tanta maldade É cada dia Tanta inveja É cada dia Tanta frustração Que a pessoa Não entende O que se está a passar A pessoa não entende O que se está a passar Sinceramente É extremamente lamentável Mois amores Temos que parar com isso Mulheres Mães Eu peço Encarecidamente Aquelas mamães angolanas As mamães mais velhas Mamacuiba As mamães mais velhas Que saem E E Peçam Vão Peçam justiça Falam com o presidente Da república Usam Vossas redes sociais Hoje em dia Temos oportunidade De ter as redes sociais Para ter a liberdade de expressão Usam Vossos instagram Usam facebook Não pode ser Só a mel Temos que lutar todos Temos que estar todos juntos Por uma só causa A família Afinal Juntos somos mais forte Então nós temos que mostrar A sociedade Mundo Temos que mostrar Aos angolanos Temos que mostrar A África Temos que mostrar O mundo todo Que nós estamos a mudar De comportamento Estamos a mudar De mentalidade Queremos uma coisa melhor Então nós temos que ser unidos Não podemos estar a se atacar Nas redes sociais Não Não podemos Desculpa Parem com isso Por que que a população A sociedade de hoje Somos as redes sociais Para criticar Para ofender Para desmotivar Para meter as suas abaixo Vocês sabem Qual é o momento Que essa pessoa está a passar Em que momento É que ele está Vocês sabem Se realmente Ela neste momento Está com uma depressão Vocês sabem O que está lá Passando a cabeça Não Vocês não sabem disso Vocês só sabem criticar Vocês só querem ofender Isso não se faz Angolanos Abrem a vossa mentalidade Vamos ser unidos Jovens A juventude angolana Vocês sabem disso Vocês sabem O que eu estou a falar Recentemente Tinha uma rapariga Que era cadeirante O puto prata Fez a entrega De uma cadeira de roda O puto prata Foi a Chopraite Bater a porta Para pedir emprego Só enquadraram Aquela menina Na Chopraite Porque o puto prata Deu a cara Foi pedir E hoje vocês querem Abandonar essa pessoa Hoje vocês querem Criticar essa pessoa Porque era doente Lá Está querendo bajular Era Falaram a verdade Era Era Significa passado Estamos no presente Ela agora abriu a mentalidade Ele viu Que está acontecendo Não está correto Assim como eu E com outras pessoas Então vamos parar Com esse tipo de comportamento Vamos mesmo parar Vamos mesmo parar Com esse tipo de comportamento Porque são comportamentos Extremamente violentos São comportamentos Que não são Anadequados A uma sociedade Parem com isso Nós temos crianças Que estão a crescer Temos crianças Que estão nas escolas As crianças Não vão crescer A verem Coisas do gênero Nós a começar Nos insultando As redes sociais O que estamos a ensinar Os nossos futuros Da manhã Daqui a pouco Vai ter crianças A mostrarem fotos nude Como já está acontecendo Nas redes sociais E também a começarem A se ofender Isso Vocês vão estar Vão estar alegre Com isso Então angolanos Principalmente angolanos Quando eu me foco em Angola Porque eu sou angolana E isso está a passar No meu país Abrem a vossa mentalidade Parem de ter betume Da maldade Abrem Bebem muita água Lancem coisas boas Faz favor Chega de turbulência Chega de inveja Chega de inveja Principalmente aos músicos Parem com as invejas Isso não vos leva A nenhum lugar Parem de ser separatista Porque eu vejo Em Angola Uma separação muito grande Quando um músico não tem Muita visibilidade Quando um músico Não tem cachê Não tem dinheiro É encostado no anonimato Isso é triste Sinceramente É mesmo muito triste Angolanos Parem com isso Nós temos que aprender A ouvir crítica Mas críticas construtivas Não vir a rede social Ofender o outro Dizer que bem feito Como é que tu vais dizer A uma pessoa Que está a acontecer Com ele Coisa do gênero E dizer bem feito Achas que isso está certo? Acham que isso É uma coisa certa Não Vamos refletir Desculpa Vamos parar com isso Vamos parar mesmo Está errado Isso está muito feio Família Olha um beijo bem grande Para vocês Espero que tenham Uma outra Uma terça-feira Em breve estamos juntos E quero aqui avisar Que na sexta-feira A partir das 21h Temos o direto No Facebook Com o Wilson Papurreto E demais convidados Vamos falar um pouco Da falta de união No seio angolano Vamos falar um pouco Da falta de união Entre os angolanos Entre os africanos E entre os famosos Então vamos falar disso Espero que vocês acompanhem No Facebook Do Wilson Papurreto Está lá também A dar o meu cochongo Facebook Pessoal Sexta-feira Às 21h Espero que vocês estejam lá Para nós fazer O acontecimento Beijos grandes Então família O vídeo de hoje Foi mais esse Se você curtiu Então se inscreva já No canal Ativa o sino Aqui ó Ativa o sino Se inscreva no canal E compartilha com todo mundo Porque isso aqui também É notícia Se você não sabia Ela sabia a partir de mim Então é notícia Ok Então É com o dia É com ele Até o próximo vídeo É minha TV A TV Que chega a ter você A TV Que não vai julgar você Tchau